O empate por 2x2 com o São Paulo, na rodada passada do Brasileirão, deixou o Bahia na zona de rebaixamento. Mas nesse sábado, 19, o tricolor terá a chance de se recuperar. O time encara o Palmeiras, às 21h, no Allianz Parque, em São Paulo. Para o atacante Edgar Junil, a receita para o tricolor voltar da capital paulista com os três pontos passa pela mudança na postura. Acho que a gente precisa mudar a mentalidade, jogar de igual para igual com o adversário fora de casa. Temos que levar o Bahia grande dentro e fora de casa. É nessa linha de mudar a mentalidade, afirmou. Para os torcedores que gostam de números, o retrospecto do tricolor enfrentando o Palmeiras em São Paulo serve de alento. O Bahia não perde do time Alviverde como visitante há 17 anos. Foram dois triunfos e três empates nesse período. No ano passado, a equipe treinada por Paulo César Carpegiani arrancou um empate em 2x2 no Pacaembu, com dois gols de Edgar Junil. Boas lembranças, mas tem algum tempo já. A gente sabe que mudou tudo e temos que construir uma nova história. Espero que seja uma história positiva, que a gente possa voltar com a vitória e eu possa marcar gols, disse o atacante. Nino e Thiago voltam nesta quinta-feira. 17. O técnico Guto Ferreira comandou um treino fechado no Fazendão. O treinador faz mistério sobre o time que iniciará a partida no Allianz Parque, mas equipe deve ter duas mudanças. Recuperado de lesão, o zagueiro Thiago deve voltar ao time no lugar do garoto Iverson. Já Nino Paraíba, que ficou no banco contra o São Paulo, será escalado no lugar de João Pedro, que está emprestado pelo adversário e por isso não pode jogar. A Leone desfalque pelo mesmo motivo. A Leone desfalque pelo mesmo motivo.